Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez trazendo oportunidades aí com os melhores preços. Você que está em busca de um farol para sua moto Green Sport 150, não perca essa oportunidade, viu? Todos sabem aí que trata-se de um produto raro de se encontrar, ainda mais nessas condições. Confiram comigo aí, o farol está com a lente transparente, transluz, o globo óptico perfeito como podem ver, tanto de um lado como do outro, ele até reflete a imagem da gente. Então o produto aqui, praticamente semi novo, ele foi retirado de uma moto semi nova e está sendo colocado à venda. Vamos conferir. A caixa do farol está perfeita, por frente, por trás, guarda o chicote também, certo? E você encontra aqui no Guarani Auto Peças por apenas R$ 450, é esse farol. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598.